Agora vamos falar do Corinthians. Se liga só, velho vamp, o meio atacante William, atual jogador do FURA na Inglaterra, falou sobre a recente passagem pelo timão em entrevista ao site The Athletic. O atleta explicou a decisão de deixar o timão em agosto, disse que teve bom desempenho com a camisa alvinegra e deixou claro que as ameaças recebidas encurtaram a segunda experiência pelo clube onde ele iniciou a carreira. Segundo o William, o seu rendimento no Corinthians não deve ser medido apenas por gols e assistências. Nós temos aqui a declaração do William, para o velho vamp também poder comentar, abre aspas. Nós temos aqui também a arte na tela, daquele jeito que você conhece, diferenciado da maneira Jovem Pan, né? Eu estava jogando bem no Corinthians. Os números não foram os que eu esperava em termos de gols e assistências, mas ainda acho que minha performance foi boa. Tive alguns problemas de lesão e de adaptação a um país diferente. Foram muitos jogos a cada três dias. Não tive tempo de descansar. Os gramados também não eram os melhores. Não como aqui, os da Inglaterra. Tive alguns momentos difíceis, mas em termos de ajudar o time e fazer as coisas que costumo fazer, fui o mesmo William da Premier League. Mas as pessoas lá olhavam apenas para os gols e as assistências. Elas não olhavam o que eu estava fazendo para o time, fecha aspas. E ele também falou sobre o estilo de vida, né? E também a preferência pela moradia em Londres. Ele falou assim, ó. No último ano no Brasil, pensei muito. Quero viver aqui ou na Inglaterra? Não tenho dúvidas disso agora. Quero viver em Londres. A minha família adora. Eu adoro. Tenho amigos, todo mundo está aqui. Londres é a minha casa. É o lugar onde eu amo estar. Tenho tudo aqui, fecha aspas. O William, que pelo Corinthians soma 45 jogos, um gol e seis assistências. Vamos, Peter. Primeiro, a passagem dele não foi bem no Corinthians, né? Os números mostram. Ah, não é que ele é um jogador de fazer muitos gols, né? Mas também de assistência também não foi. Lesões, tudo. Voltou para onde ele gosta de estar. Que ele... Ele foi muito tempo em Londres mesmo. Saiu do Chelsea, foi voar. Agora ele vai ter que jogar demais no Fulham. Porque senão volta para a segunda divisão. Está lá ele, tem o Andrés Pereira, tem o atacante lá. Eu estou torcendo para esse rapaz contra o Brasil na Copa. Como é o nome dele? Mitrovic. E o treinador da Sérvia não bota ele com... Os dois não podem jogar juntos. É um ou outro. Eu estava vendo a escalação da Sérvia. Mas os dois estão lindas. O Vlauic... E aí ele vai ter que jogar muito. Ele entrou no jogo agora, eu vi no final de semana, no Fulham jogando, né? Para a semana passada. Aí sim, ele está na praia dele, gosta de ir lá. Londres, aquele rio fraco que tem lá, aquelas torres. Um enterro feio que teve aí esses dias aí. Né? Leixando a rainha. Pô, quando morre, ele enterra logo. Tem parente teu lá no enterro, né, mano? Ah, foram para lá, é. Eu não pago menção, mas está todo mundo lá em Londres, na fila. Minha mãe morrer aqui, eu quero ver quem vem. Mas para a rainha foi. Estava lá, minha filha estava lá na fila. Aquela fila de oito quilômetros. Não dá para parar de estar aqui. Aí eu digo, beleza, beleza. Deixa a mulher enterrar. Quando morre, enterra logo. Ficou aí, uns dez dias, a alma da mulher querendo ir para o céu. E o pessoal leva para lá, de carro, leva para cá. E canta o hino do país. E a rainha querendo subir para o céu. E todo mundo, não, agora vai para a velha. Toca fogo lá, como é? Solta aqueles... Parecendo na Segunda Guerra, né, que soltava... Canhão. É, o canhão. O Beckham ficou três horas na fila. Pô, e... Até o cara que cuidava do caixão dormiu e... Não caiu. Setenta tiros. É um tiro por cada ano. Eu já dei a palavra de Deus. Quando morre, tem que subir logo para o céu. Nem Jesus levou tanto tempo para rir. É, você não entende isso. Não, não. É a liturgia. A palavra de Deus morreu, sobe logo. Mas a família Vampeta estava lá. Estava lá. Isso que é importante. Foi lá, foi lá. É isso. E para você, Mauro César Pereira, essa questão aí, essa declaração do William sobre a passagem dele pelo Corinthians. É, eu não entendi até hoje o que ele veio fazer no Corinthians. Porque ele sempre deixou muito claro que ele gosta de Londres. jogou lá em dois times na cidade, no Chelsea e no Arsenal. Os filhos crescendo lá, totalmente adaptados, falando o idioma. E não é novidade que aqui no Brasil nós vivemos num dia a dia diferente. Isso não é surpreendente. Não entendi o que ele veio fazer aqui, realmente. Acho que é o direito dele de ficar por lá, de voltar para lá. Mas continuo sem entender por que ele veio. Porque tudo que ele está falando é novidade. Sempre falou isso. Eu mesmo fiz uma entrevista com ele uma vez, lá no UOL. E ele falou, não, eu tenho vontade de ficar aqui. Penso, quem sabe, em jogar um pouco, ele falou na época, em jogar nos Estados Unidos. Ter uma experiência lá, viver um tempo lá nos Estados Unidos com a minha família para voltar para a Inglaterra e parar de jogar. Ficar na Inglaterra morando lá na cidade de Londres. Mas não surgiu nada, pelo menos não se tem notícia, né, sobre a Liga Americana. Pode ser até que surja depois. Jogue aí uma temporada no Fulham, depois vai jogar lá num time qualquer lá nos Estados Unidos. E fica lá um tempo, que é um outro país com o mesmo idioma e tal. Diferente do Brasil, com experiência. Então, eu não sei por que ele voltou. Talvez alguma questão pessoal o tenha motivado, alguma outra situação. Mas ele sempre aqui parecia um peixe fora d'água, né? Não só pelo rendimento, muito abaixo do que ele poderia, em tese, apresentar, mas até por outras questões também. Mas não é só aqui no Brasil também que o jogador leva a dura, não, né? De torcedor que vai, que ameaça. Isso acontece em outros lugares também. Não é só aqui no Brasil, não. É errado, obviamente, mas não é uma exclusividade nossa. Aliás, lá em Minas, ontem o Zaratio foi... Levou uma dura de torcedores organizados, porque estava num bar. Ele depois postou lá que estava com a família, que estava bebendo água, sei lá, e tal, no Twitter. Que é um pouco demais também, né? O jogador tem o direito de ir lá, jantar, de estar num lugar, é outro. Pelo amor de Deus. Aí o Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro lançou também o Disque Balada. O Atlético já tinha, agora tem o do Cruzeiro. Disque Balada. Ou seja, se você ver um jogador num restaurante, num bar, em algum lugar, você vai ligar para o Disque Balada, para os caras virem lá, tomar satisfação. Um negócio, um quanto surreal. Eu acho que esses torcedores não entendem o seguinte. Esse comportamento, ele pode afugentar boas contratações. Porque amanhã, se o Cruzeiro, voltando à Série A, certamente lá o Ronaldo e os seus blue caps vão buscar alguns reforços. O time tem que ser mais qualificado, tecnicamente, tem que ser qualificado para a primeira divisão. Aí vai buscar um jogador ou outro, o cara vê o Disque Balada e fala, cara, se eu estiver com os amigos ou com a família no restaurante, se eu for numa balada, um dia de folga e tudo, não fizer nada que prejudique o meu desempenho no outro dia, se é um dia de descanso, vai ter um cara lá pegando no meu pé. Se eu tiver a proposta de um ou outro, eu vou para o outro clube. Isso é evidente. Eu coloco isso no pacote de salário atrasado e outras questões que pesam na escolha. Quando o jogador tem mercado, ele tem opções. O bom jogador tem mercado. Então, você tem a proposta A, B e C. Pô, peraí, aqui tem o Disque Balada, aqui não paga salário? Então, eu vou para o outro, pô. O que eu vou fazer lá? Vai ficar tomando dura dos caras que... É um negócio surreal, né? Eu até entendo que se o jogador se excede uma vida fora de campo, ele não vai render atleticamente, é normal que seja assim. Então, ele tem que se cuidar. Ele pode ser alvo de críticas, mas tomar uma dura... O cara estava lá num lugar, num restaurante, sei lá onde, um negócio um pouco demais, né? Eu deveria questionar quem faz a gestão do Atlético, né? Quem faz uma campanha ridícula, com investimento altíssimo. Trocou de técnico, não adiantou nada. A campanha do Atlético, a gente fala muito pouco sobre isso. Você acabou de falar dos números do Flamengo, o Atlético, qual que está o campeão? Campeão mineiro, brasileiro, da Copa do Brasil. Uma campanha pife, com um elenco caríssimo. O Hulk teve o contrato renovado ao final do ano passado, por mais acho que duas ou três temporadas, jogador já veterano. E um clube que não anda com as próprias pernas dele. Depende fundamentalmente dos seus benfeitores para poder contar com esse elenco que possui. E para você, meu caro Vanderlei Nogueira, esse caso do Willian, as declarações dele, Vanderlei? Ele falou a verdade, falou aquilo que a gente já sabia. Eu lembrei, o Mauro citou, não entendendo por que ele voltou, e o Mauro tem razão, e eu acrescentei ao fundo aqui, dizendo que o Flávio falou isso desde o primeiro dia, a bem da verdade, desde o primeiro dia, já no desembarque, mas torceu que desse certo, claro. Mas era uma coisa meio incompreensível. Ele estava em um grande centro, deve ter sido algum problema familiar, uma conversa com a família, deve ter sido exatamente isso. E não rodou, a contratação não rodou. E ele voltou, ele se sente bem, essa matéria que foi abordada aqui no programa, que o Pedro trouxe, e a produção pinçou, ele está sorridente na foto, está no meio de um verde, lá em Londres, está feliz. Enfim, é isso. É uma cidade feia, fria, fria, não frio. Você sabe disso. As crianças já estão adaptadas. As crianças são inglesas, cresceram na Inglaterra. Falando o inglês puritano. É, fala melhor que a rainha. Então, eu acho que é isso. Levou, está se sentindo bem, vai receber em dia também, está lá na principal liga do mundo. Então, eu quero que ele seja feliz. Vai ter que jogar muito, disse o Vampeta. É verdade, vai ter que jogar bem. Claro, a cobrança... Mas ele está em casa, ele está se sentindo absolutamente em casa. Eu acho que ele foi feliz. E sobre o Disque Balada, Pedro, só de... Me lembrou o Disque Gás, né? Disque, essas coisas todas aí. Eu achei ridículo isso. Eu acho que se o cara está numa balada, na madrugada, vai jogar, e não está se cuidando, está entregue ao departamento médico, e é flagrado numa madrugada e tal, sem se cuidar, porque precisa do físico, e alguém denuncia. Eu acho que, olha, o torcedor se sente frustrado, enganado pelo seu comprometimento, falta de comprometimento, e ele vai e coloca em público. Olha, o cara vai jogar amanhã, onde ele estava essa madrugada? Eu não acho que é invasão de privacidade. Sinceramente, não acho. Eu acho que é um fato. Só se inventar. Mas se não inventar, tudo bem. Agora, você cria um negócio que coloca adesivo no carro, Disque, balada, sabe? Eu acho... Aí acontece isso. O cara, muito provavelmente, pelas informações, ele estava com o pessoal que é de fora, de outro país, que ele não via há muito tempo, estava normal, num restaurante, e tomou uma dura. Eu entendo que isso, sim, é muito triste. Acho que ele errou esse grupo de torcedores do Cruzeiro. E para você, Flávio Prado, essa declaração do Willian, falando da passagem dele pelo Corinthians. Flávio? Olha, eu realmente sempre me surpreendi. Mais de uma vez eu entrevistei o Willian. Mais de uma vez. Inclusive, alguns meses antes, ele deu uma longa entrevista no Mundo da Bola, falando que não tinha a menor pretensão de voltar ao Brasil, mas não desdenhando. Ele falou, olha, se você olhar bem, Pedro, o Willian tem o quê? 36 anos? Acho que é. 35, 36 anos. Ele saiu do Brasil... 33. 33. 33 anos. Ele saiu do Brasil com 18, quase 15 anos. Aliás, 34. 34. Levando-se em consideração o tempo que você é bebê e tal, não sei o quê, a vida adulta do Willian tem muito mais tempo lá fora do que aqui. A vida futebolística dele é praticamente 100% lá. Joga um ano no Corinthians só. Então, a família dele, filhas, todas lá. Não tem o menor sentido ele voltar. Você vai... É uma regressão. A não ser que... Final de carreira, eu quero morar no Brasil. O Van Pinto optou por isso. Eu vou voltar, gosto mais de ficar no Brasil. Eu gosto do meu... Isso, tá doido. Meu Rio Pinheiro... Aí, Ivan, tem a opção de cada um. Agora, quando ele fala... Eu gosto dessas paradas. Quando ele fala e reafirma eu quero morar em Londres ou eu quero morar nos Estados Unidos. Não tem o menor sentido ele voltar pra cá. Eu nunca entendi como é que ele voltou. Nunca entendi. Realmente, a passagem dele deixou a desejar. Se machucou muito. E a partir daí... Eu acho assim. O cara que recebe ameaça de torcedor e tem condição de dar um bico no time ele deve fazer isso. O cara que tá no tal do... No local dele. Não prejudicando nada. Mas tá com amigos, com parede, tomando um seu lanche. Tomando sua bebida no local onde ele não tá prejudicando em nada. E recebe dura de torcedor enfermizado, essas coisas aí. se tiver condição o cara tem que cair fora. Tem que colocar inclusive em contrato. Ele não pode ter esse tipo de coisa. Ninguém pode. Ninguém tem que ser arguído de uma maneira mal educada, grosseira. Como o Vamp sempre fala aprendi isso com você, Vamp. Esses caras são pais de família. Tem filhos, tem irmão, tem parente, tem mãe. Eles não podem ser tratados por qualquer marginal que o encontra como se eles fossem bandidos. Quer dizer, é uma inversão de valores. Primeiro... É a linguista querendo comer o cachorro. Primeiro vê se esses imaginais são o melhor em tudo aquilo que eles fazem. Exatamente. Claro que não. Se é que fazem. A maioria deles vive às custas de torcida uniformizada. Os caras não têm trabalho. Eles vivem explorando o clube que permite isso. Como o clube permite isso, acho que deveria estar até em contrato. Se eu for ameaçado, eu vou embora com rescisão de contrato e até com multa. Acho que é uma condição para você fazer para poder jogar naquele time. Ou então simplesmente não joga. Então, para mim, normal a volta do Willian. Para mim, surpreendente foi a vinda dele. Ainda quero um dia perguntar para ele o que o convenceu a vir para o Brasil. E aí eu não estou discutindo se ele está certo ou errado. Estou dizendo aquilo que ele pensava e que ele me disse mais de uma vez e disse para o Mauro, para tanta gente. O que o fez mudar de ideia? E, obviamente, ele se arrependeu. Voltou esse time aí, o Fulho, o pai daquele rapaz que casou com a Daiane e morreu junto com ela. Ele é um milionário. Esse clube é dele. Sobe e desce todo ano. É, mas é um clube muito rico. É um clube pequeno, vai continuar sendo pequeno. Não tem pretensão de ser um Manchester United, um Manchester United, nada disso. Estádiozinho arrumadinho. Mas ele é ajeitadinho, tudo certinho e paga muito bem para quem dia. É um time tranquilo. Então vai fazer sequência da carreira dele lá por um bom tempo.